E tem flagrante de assalto em Rio das Ostras, na região dos lagos, lá onde tá minha família, gente, olha isso aí. Câmera de segurança registraram o momento em que dois bandidos em uma moto se aproximam de um outro motociclista que está parado na calçada, na rua Elma de Pádua, no bairro Balneário Remanso, e rendem a vítima. Os criminosos levam menos de 30 segundos para roubar o celular e outros pertences do homem. Os assaltantes, claro, conseguem fugir. É o tipo de crime que acontece, eu sei que tem policiamento reforçado, principalmente agora no final do ano, lá em Rio das Ostras, o bandido chega de moto, para do lado, já vai agindo ali, olha isso aí, parece que tá conversando, parece que é amigo, né? O cara chega ali, tá rendendo o cara. Na hora da gaja, aponta a arma e perdeu, perdeu, perdeu. Luchardo, é aquela situação, volto a dizer, crime de oportunidade, mas também em Rio das Ostras, Cabo Fio, Arraial do Cabo, muita gente tá sendo assaltada nessas regiões desses bandidinhos mequetrefes que saem daqui para levar o terror também pra lá. Você vê que tem alguns anos que houve uma migração, então esses locais que não tinham nenhum tipo de notícia, de crimes violentos, estão começando a ter, quer dizer, já estão começando a ter há algum tempo. Então é por isso que o policiamento tá sendo reforçado nessas regiões, que sempre foram cá, mas agora, de qualquer maneira, as pessoas não podem ficar paradas na rua, infelizmente, tranquila, tá? Não pode, porque tem que contar sempre que vai acontecer uma situação dessa. Sabe o que eu falo sempre? Eu moro lá em Sulacap, né? Os caras já estão roubando o telefone do senhor lá na rua com fuzil. Um fuzil no câmbio negro, que custa o quê? 100 mil? 200 mil? Aí o cara vem no carro com 3, 4 fuzis pra roubar um telefone igual o meu, que a menina falou ontem, que tava mequetrefe. Um telefone que custa mil e poucos reais. Aí o cara vem roubar o telefone e, às vezes, tira a vida das pessoas. Aí não dá, Luchardo. É muita violência. É violência e, principal, a banalização da vida. Você vê, um armamento desse é prazer numa guerra. Como é que você vai usar 3, 4 fuzis pra roubar um celular? Não tem nem lógica uma coisa dessa. Então você vê que tá banalizado até o uso de arma de guerra, de calibre de guerra. Isso tem que mudar. Tem que estancar com essa situação, porque violência sempre vai existir em qualquer lugar do mundo. Em qualquer metrópole tem violência. Agora, existem níveis aceitáveis de violência. E a gente já chegou num nível que não aceita mais. Por mais que a gente saiba que o Estado do Rio de Janeiro tá fazendo de tudo pra poder combater essa criminalidade, esses criminosos, só que a gente vê também aí, gente, a bandidagem fazendo o que bem entende. E é nessa hora que a população precisa ajudar. Você foi vítima da violência, vítima de assalto, procura a delegacia mais próxima, faça o registro pelo computador, não deixe de fazer. Porque assim a gente consegue ter uma noção da mancha criminal e só assim também as delegacias dessas regiões podem trabalhar, fazer uma bela investigação e prender esses bandidos o mais rápido possível.